Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William e este aqui é o canal Normal Game. Vamos continuar jogando Jump Force. Espero que estejam gostando, apesar das bizarrices do jogo. E por favor, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. Beleza? Bora jogar. E vamos cumprir mais uma missão aqui. Continuando a história. É, principal aí. Nossa, quanta missão principal. Trapaceiro. Tá bom, que insígnia do dragão. Olha o Sabo. Ok, verificar. Rugido de um dragão. Segundo os relatos, essa é a área onde a coisa apareceu. Ah, o que é isso? Por que eles não estão conversando? Tá estranho. Ah, o Fly. Seja lá o que for, precisamos impedir isso. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Caramba, não está tirando o lixinho nenhum, hein? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Isso é o último技 da sua primeira vez. Defende, defende. Ah, já era. Aí! Vejam como um noob joga. Queria saber porque eles não estão conversando. Eu nunca imaginaria que o dragão era só um garoto. Ele está mal, precisamos nos levar para a base imediatamente. É, um garoto criado por aquele Toriyama. Estamos enfrentando os venous que invadiram nosso mundo e acabei me separando dos outros. Quando me dei conta eu estava aqui e não faço ideia do que aconteceu antes disso. Então você se lembra de ter sido controlado por um cubo? Felizmente não. Ah, sabe o que aconteceu com os meus amigos? Então, além de não ter encontrado os meus amigos, eu fui possuído. Preciso ficar mais forte, muito mais. Você vai. E quando fizer isso, pode ir procurar seus amigos. A Jump Force precisa de pessoas como você. Com motivos para lutar, você pode empunhar sua espada por nós, Dai. Sim, farei o meu melhor e lutarei junto com a Jump Force. Quando o anime foi transmitido pelo SBT, lá nos anos 90, ele foi... O nome dele foi traduzido como Fly, não sei porque. Por isso que eu chamo de Fly. O que é que eu chamo de Fly? Ok, será que aqui pega as mesmas listas de missões? Garotos Regínios. Ah, eu mereço Boruto. Olha que legal, tem que recuperar o Gon agora. Ah, ele quer ir sozinho, deixa ele sozinho então. Deve estar em algum lugar por aqui. Olha lá, ele bem na frente. Preciso provar que sou ninja tão bom quanto os outros. Ei você, hoje a gente acerta as contas. Que escondas. Que escondas. Então não preciso me segurar. Hã? Vai Boruto. Não tem porque ter medo. Obrigado. Ah, agora está com medo. Ah, agora está com medo. Obrigado. Atenção. Muito legal o ataque do San. O caro Boruto aqui é muito rápido. É, isso foi fácil. Legal o Gon recuperado. Aliás, Hunter vs Hunter é muito bom. O anime podia ter continuado, mas o mangá até hoje não foi finalizado. Legal, gente, venceu. Conseguimos o Will. Vamos lá, Will. É a sua chance recuperando o Cubo Umbres. Aliás, para quem não sabe, o criador de Hunter vs Hunter é o mesmo criador de Yu Yu Hakusho. Então essa é a base em Umbres, hein? Que legal. Ah, é. Eu ainda não te agradeci. Cara, eles parecem que são bonecos. Não tem expressão. Eu não lembro muita coisa de quando estava sendo controlado, mas não esqueci o quanto você esforçou para me salvar. Muito obrigado. Na verdade, eu queria acertar as contas, que eu não entendi. Imagina, eu só estava cumprindo o meu TV. Bom, obrigado a si mesmo. Eu sou o Gon. Qual o seu nome? Boruto, prazer em te conhecer, Gon. E antes parecia que ele já se conhecia, né? Parece que você não precisava mesmo de nós. Vamos dar boas vindas ao nosso novo companheiro. Bem-vindo a Jump Force. Vamos procurar mais missões. Livres? Só tem fácil, por enquanto. Vamos pegar a principal. Estudante das turnas. Ah, o Gara. Preciso que se dirija ao México. Um guerreiro com a hora negra foi visitado na região. Certo. Conto com vocês. Oh, Jojo. Jotaro, você não pode vencer, por mais que se esforce. No momento em que se entregou a raiva, se tornou escravo do cubo Lumbras. Sua maior arma ficou inacessível. Mais insetos. Veja aquele ali. Um deles surgiu rápido. Não podemos fazer nada com ele. Vamos ver. Não podemos fazer nada com ele. Não podemos fazer nada com ele. Não, não podemos fazer nada com ele. Mas eu acho. É isso aí. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Defende, defende! Assim, eu vou comprar um pouco de novo. Loua! 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 Desculpa! É legal, por favor! Vem lá, mas não tirou tanto lixo quanto eu pensava que tira Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá! Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá! Mais um recuperado! Vim lá, vim lá! 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 Vim lá, vim lá, vim lá! Vim lá, vim lá, vim lá! Vim lá, vim lá! O que é isso? Tarei em cima... Estou indo! hai, o que é isso? Isso mesmo! Fence! Começou a pegar! Ficou a ag円! Ficou! Você é brincadeiro? Eu vou por você! Esa é? Eu vou por você! E aí O moleque de chave para isso não é bom e aí isso é o O que é isso? Eu achei que ele ia bater muito depois que ele transformou, mas não vi nada demais não. O bom do Rasengan é que, independente das distâncias, ele sempre vai acertar. Por isso, Toguro ficou decepcionado comigo. Eu vim aqui para finalmente resolver as coisas com ele. A Jamfoss também vai investigar este homem que você procura. Vocês querem minha ajuda, né? Eu estou devendo uma por terem me salvado. Beleza. Você é para arrebentar uns venosos dentro. Mas eu posso pedir um favorzinho. Eu sou o Piccolo e este aqui é o Will. Vocês podem ajudar com o meu treinamento. Não quero que pense que minhas habilidades se resumem ao que mostrei quando fui controlado. Claro, nós treinamos com você e não vamos nos segurar dessa vez. Pode crer, Piccolo. Eu também vou com tudo. Vamos procurar outra missão. Limpando tudo. Vamos lá. Recebi uns relatos de venosos na área de Hong Kong. Will, Vegeta, Vegeta, vou enviar vocês dois para cuidar disso. Legal, Vegeta. Espero que não seja um tédio completo. Vamos ver. Tente não me atrapalhar. Achei que ele ia me mandar para casa tomar café com leite. Igual eu falo com o Cureirinho. Então é você que tem um trabalho para mim. Sim, eu sei tudo sobre você. Seu nome é Ryu Saeba. O City Hunter. Um atirador especialista e varredor profissional. Deve ser o meu dia de sorte, conhecendo a belíssima dama que já sabe meu nome. Eu quero te contratar. Não sou barato. Eu sei. Pesquisei tudo sobre você. Sua recompensa será... Uma chance com um lagartone. O que acha? Pode contar comigo. Você é mesmo o famoso City Hunter. Onde estão esses malditos enemigos? Quem é você? Eu vim aqui para matar umas varatas. A mente dele está sendo controlada do mesmo jeito que a mina. eu comprei. Eu sou o nosso site. Eu vou te depender. Eu vou te apanhismo! Então você vai me destruir a torução. Eu vou! Eu vou te dar uma chance. Eu vou te dar uma chance. Eu espero que você tenha medo. O cara, nem um golpe tem ele também. Tira muito a vida. Sai! Que exagero! O cara, o Vegeta é muito pelado. O cara, o Vegeta é muito bom. É muito pelado. Não tinha quase nada de Elixir. Olha que virada. Este homem é mesmo um guerreiro habilidoso. E o rápido pega o cubo. E aí galera, eu sou o Ryu Saeba. Sério? Você acha mesmo que este cara pode ajudar? Não subestime ao oponente formidável. Ele tem cheiro de experiência de combate, assim como eu. Ouvir dizer que temos uma avaliada. É ele? É boa, Hancock. Que mulherão! Que tal a gente se conhecer melhor, gatinho? Quem você pensa que é? Não se aproxima. Ainda acho que vocês tem o mesmo cheiro. O Vegeta ficou calado. Ok. Última missão principal que está aberta aqui. Zuru. Obrigado por virem. Então colocaram você para ficar na minha cola, hein? Algum problema? Não. Só não conta os detalhes. Pois bem. Recebemos informações de que um sujeito desconhecido derrotou alguns renomes que surgiram em Paris. Seja quem for, imagino que venha dos mundos Jump com vocês. A coisa ficou interessante. Quero que vocês encontrem essa pessoa e convençam de se juntar a nós. Entendido. Nós tenho uma pergunta. O que acontece se esse alguém recusar? Fique à vontade para lidar com a situação como julgarem melhor. Certo. Vamos indo, Will. Quem será? Já faz um tempo que estou com mau pressentimento. Acho que tem alguém nos seguindo. Vamos descobrir. Ei, apareça se pretende nos matar. Vem aqui e tente. É um risso, cara. Muito bem. Vocês passaram. Passamos? Quem é você? Um professor... Sei lá. Ai, não me olhe assim. Eu vou ficar tão... Vocês dois parecem um passatempo mais divertido do que aqueles fracodes. Fracodes, então foi você quem derrotou aqueles Venons? Então eles se chamam Venons. Não que eu tenha um pingo de interesse. Pois bem. Qual de vocês vai brincar comigo primeiro? Nós não viemos brincar. Desculpa, mas eu não consigo mais me segurar. Vocês dois parecem tão deliciosos. Mas acho que vamos ter que lutar antes de tentar recrutá-lo. Vamos acabar com ele. Ok. Vamos lá. Aqui está o vídeo. Olha que estão lá. Tá bom. Fazendo trás. Fazendo porra. Só que não temer. Os saiu. Vai. Abre ascione. Pode ser. Tudo bem. Legal. Alguns golpes exigem uma... Vamos ver se a distância aqui pega... Pegou! O Zoro também é muito bom! Tchau! Ok, completamos a última aqui. Vamos ver o que vai vir agora. E aí, está começando a se acalmar? Que sem graça. Pensei que você fosse um pouco mais interessante. Por que não estou tentando me matar? Tirou as falácias da minha boca. Você começou a se segurar, não é? Puxa, foi tão óbvio assim. Mas essa pessoa do seu lado ainda precisa amadurecer. Ele falava a mesma coisa com o Gon, né? Então achei melhor esperar um pouco para saborear melhor. Enfim, você mencionou algo sobre me recrutar. Desejo que eu me une ao seu grupo? Essa era a ideia, mas acho que você não está interessado. Se puder me garantir alimento, roupas e abrigos será um prazer. Que cara esquisito. Vamos ver. Aquele jeito ele vai voltar com a gente. Não esquenta. Se ele começar a agir estranho, faço picadinho dele. Não se preocupe. Prometo que vou me comportar. Acho bom mesmo. O que você se torna? É um pouco mais interessante. Mas o que você está assistindo? A gente está assistindo a agir estranhos. Obrigado, eu sou um prazer. Mas o que você está assistindo? É um prazer. Eu sou um prazer para um grande homem. O que você está assistindo? É um prazer em casa. Eu sou um prazer para você. É, mas pode ser mais perigoso que a maioria ali. Eu sou apenas um homem. Ah, o Ryukou está sem voz. O Ryukou, é verdade? Eu vou em breve. Então, até mais. Isso. Até mais. Bom pessoal Vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito grande Espero que estejam gostando Como eu disse Tem muito erro Mas o jogo é divertido Então vamos continuar essa série Por favor se inscreva no canal Deixe seu joinha porque ajuda muito E ative o sininho Deixe nos comentários aqui Quais os personagens vocês mais gostam Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima